E uma pesquisa reforça que pacientes recuperados da infecção pela Ômicron podem estar mais protegidos contra a doença. O estudo é de pesquisadores sul-africanos, onde a Ômicron foi mapeada pela primeira vez. A pesquisa concluiu que pessoas infectadas com a nova variante desenvolvem imunidade contra a mutação delta que foi detectada na Índia e matou mais pessoas no mundo todo. A pesquisa, que ainda vai passar pela análise de outros cientistas, foi feita com 33 pacientes vacinados e não vacinados, contaminados com a Ômicron. Em 2021, você viu aqui na Record News. Marília Mendonça morre aos 26 anos. Lázaro é morto após 20 dias de busca. A primeira brasileira a ser imunizada. O menino Henri Borel morreu. CPI da pandemia. Bruno Covas morre vítima de câncer. A erupção do vulcão Cumbre Vieira. Eu não quis isso, eu não escolhi isso. E 2022 vai ser repleto de novidades. E 2022 vai ser repleto de novidades.